Salve rapaziada, mais um jogo do palestra, estamos aí hoje, estou meio perdido aqui porque eu estava trazendo a bateria da câmera, e aí esqueci a bateria da câmera, e agora estou gravando com o celular, então hoje vai ser um vídeo mais de boa, tá ligado? E o Pepe também rolou hoje, o jogo está lá no Superior Norte, está lá no Superior Norte, e aí Pepe, como é que está aí, o que você espera do jogo? Aqui é o Pepe falando, estou aqui no Superior Norte, o Batata ficou meio inferior, a gente não conseguiu pegar ingresso junto, mas é bom que é que eu consigo ter uma visão diferente do jogo, e hoje é um jogo difícil, o Atlético é um time bem organizado e forte, então o Palmeiras tem que entrar ligado aí para conseguir manter essa sequência muito boa aí, e criar essa gordurinha a mais que o Palmeiras está precisando. Eu chuto 2x0 o Palmeiras hoje, o Palmeiras bem equilibrado, e o resultado será de bastante importância. Valeu galera, depois eu volto aí. Valeu. Eu sou o Palmeiras sincero. E vemos todas que vieres Pois é do meu portão Meu único amor Ainda a honra Vamos ganhar, portão 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 É o campeão 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 Quem sabe ser brasileiro, poderão da sua vida. Palmeiras! 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 Palmeiras, Palmeiras Rapaziada, 0x0 ainda é um jogo difícil Esse é um time bom, toca a bola pra caralho Quem vai falar um pouquinho aí como que tá esse jogo aí é o Pepe Pepe, o que tá achando do jogo aí? Superior Nod, você Esse time é chato, cara É um time bem treinado, muito bem treinado Eles têm uma proposta de jogo bem parecida com o Fernando Diniz Faz no Fluminense, né? Na verdade o Fernando Diniz era treinador do Atlético Então acho que a filosofia manteve Posse de bola, toque de bola desde lá de trás Enfim, jogo difícil O Palmeiras não tá tão bem assim Mas também não tá tão mal Mas eu acho que se apertar um pouquinho o Palmeiras consegue fazer o resultado Então 0x0, jogo difícil Mas ainda eu acredito que o Palmeiras tem a força pra ganhar em casa E manter essa sequência boa Demorou? Final do jogo, toma aí É pior a área Valeu! Valmeiras, minha vida é você Valmeiras, minha vida é você E aí Valmeiras, minha vida é você Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Amém. Malmeiras, Malmeiras, Malmeiras. Malmeiras, Malmeiras, Malmeiras. Malmeiras, Malmeiras. Malmeiras, Malmeiras. Obrigado.